A gente costuma usar na refrigeração também, impermeabilização, por exemplo, para a câmara frigorífica. Precisa impermeabilizar uma área, montar a câmara frigorífica, não pode passar água. E eu ouvi falar que o reboteco é bom, velho. Rapaz, simplesmente fantástico, meu Luiz. Vocês vão ver agora na prática como é que ele funciona, beleza? E aí vocês vão tirar as conclusões de vocês. Então deixa eu te dar um microfone aqui. Pronto. Rapaz, o nome tá chique, viu? Pronto. Vamos lá, velho. Beleza? Vou mostrar na prática como ele funciona aqui, ó. Pega uma vasilha, meu amigo. Pô, gentileza. Uma vasilha vazia, vamos misturar. Ó, eu vou pegar aqui, ó. Quando você não usa o reboteco, o que é que acontece? Rapaz, quando você não usa o reboteco, é exatamente isso aqui que acontece. Mostra aqui, ó. Mostra aqui. Ó, quando você não usa o reboteco, só faça encostar a ponta da colher. A água, por capilaridade ascendente, toma conta completamente da colher. Percebe? É isso que acontece com as casas, com a maioria das pessoas. Porque ou você é alguém, ou você conhece alguém que tem problema de infiltração. Tem, tem. É, exatamente isso. Certo? Então, como é que eu faço, então, pra resolver esse tipo de problema? Ou prevenir que ele aconteça? Beleza? Eu uso o quê? O reboteco. Eu vou pegar a mesma areia que a gente usou ali e vou adicionar a porção de reboteco. Beleza? Pronto. Quantos por cento de reboteco eu preciso usar? Depende da aplicação, né? Oito por cento por saco de cimento. Oito por cento por saco de cimento? Então, antes de eu instalar a câmara fria, eu preciso usar o reboteco no contrapiso, pra que eu já tenha ali uma camada impermeabilizada, pra evitar a infiltração. Olha aí a dica. Fica a dica aí, hein? Pronto. A mistura tem que ser o mais homogênea possível. Pra isso... Deixa eu passar uma dica aqui, pessoal. Agora imagina só você com um equipamento, num andar superior, imagina o problema que vai ser pro proprietário ter que resolver, às vezes, uma infiltração pro andar vizinho. Então tem que evitar, já usa um produto logo pra solucionar de vez. Mas vamos aí. Perfeito. Agora eu quero ver se funciona. Ó, é o seguinte, ó. Mistura mecânica, certo? Batedor, misturador, bitoneira, concreteira, depende do porte da obra. Beleza? Pronto. Porque é um pó de 4 pra 50, né? Tem que tá bem homogênea. Vou colocar na água agora. Vamos ver o que é que vai acontecer. Agora vamos pra prática, hein? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver na prática. Pode encostar mais, meu amigo. Vou colocar a colher. Lembra que eu coloquei a ponta da colher? Vou colocar mais uma vez a ponta. Nada aconteceu. Vou mergulhar a colher. Ó, nosso produto, ele é hidrofugante e hidrorepelente. O que é que significa isso? Que ele afasta a água e impede que ela venha ao mesmo tempo. É exatamente, senhoras e senhores, o que dá esse efeito simplesmente fantástico. Mostra aqui a colher, olha aí. Mostra aqui como é que sai uma colher sequinha. Ó, ó. Completamente seco, pessoal, o produto. Percebe? Porque pra problema de infiltração, rebotec ele é a solução. Com rebotec na massa, a água não passa, pessoal. Eu tenho um protótipo aqui, ó, pessoal. Feito com areia, cimento e rebotec. Beleza? Tá aqui, ó. Tá quebrado areia, cimento e rebotec. A gente quebrou de propósito, certo? Pra poder demonstrar aqui, ó. Vou colocar água aqui. O que é que você acha que vai acontecer, hein, minha amiga? Que tá me olhando aí? Vai vazar. Vai vazar. O normal seria vazar, beleza? Mas lembre, com rebotec na massa, a água não passa. Quer botar no celular? Rapaz, eu vou fazer melhor. Vou pegar o celular dele e vou botar em cima. Vamos ver? É, eu não confio. Olha aí. O homem é corajoso, hein? Confia no produto. Ó, vou colocar o celular dele, beleza? Vamos lá? Corajoso ele, hein? Corajoso você, hein? Ó. Agora já era. Você perdeu o celular, já foi. Lembra que são 10 segundos pra poder a água percorrer a distância. Vamos lá? Vou tirar agora. Rapaz, de última geração. Mais de 10 mil reais aí. Rapaz, uns 10 mil reais esse aqui, viu? Isso aí é 10 mil. Vamos ver? Vou tirar agora. Esse aqui é antes de ser a prova d'água. Esse aqui não, hein? Ó, vou tirar agora. Vamos ver? Olha aí, amigos. Completamente seco. Olha pra aqui, ó. Não aconteceu nada. Percebe? Ó, vou além ainda. Vou fazer o seguinte. Obrigado, meu amigo, pela coragem. Parabéns pela confiança no produto. Vou fazer além. Ó, toda a laje tem uma trabalhabilidade. Vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui tá quase um terremoto, hein, amigo? Aí eu te suco. Rapaz, isso aqui não tem no Brasil, não, rapaz. Isso aqui não. Ó, vou tirar aqui. Vamos ver o que foi que aconteceu. Olha aí, amigo. Percebe? Completamente seco. Por quê? Porque com o Rebotec na massa, a água não passa. E eu vou pegar o meu amigo aqui agora, ó. E vou fazer o seguinte. Mela o dedo aí, amigão. Vamos lá. Mela o dedo aí que agora a gente vai fazer uma experiência diferente. Pronto. Ó, se molhar meu dedo, eu quero cinco quilos de Rebotec. Olha aí. Ó, levanta o dedo aí pra galera ver que você tá com o Rebotec no dedo. Beleza? Pronto. Primeiro o amigo vai colocar o dedo que não tá com o Rebotec. Isso, o que não tá com o Rebotec. Coloca, levanta. Pingou porque molhou. Beleza? Pronto. Agora ele vai colocar o dedo que tá com o Rebotec e vai deixar lá. Vai, pode colocar. Não, me mostra aí, né? Eu quero ficar a favor. Coloca aí. Pronto, ó. Percebe, pessoal, como cria uma camada de resistência ao redor do dedo? Ó. Ó como cria camada de resistência. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai tirar o dedo e dar um peteleco no ar pra galera visualizar. Ó, não pingou. E dar um peteleco no ar agora. Totalmente em pó, pessoal. Porque com o Rebotec na massa, a água não passa, pessoal. Uma salva de palmas pra esse produto fantástico, pessoal. Valeu, obrigadão aí, meu amigo Diego Oliveira. Em todos os lugares do Brasil hoje a gente tem Rebotec, certo? Temos 7 unidades de Fabriz. E ó, é só escanear o QR Code. Entra nas nossas redes sociais. Rebotec Brasil Oficial, Rebotec Nordeste. Você vai encontrar lá... E é um aditivo, né? Você vai adicionar ele à massa e torna a massa completamente impermeável. Tchau.